Bom dia galera do YouTube, hoje eu vou estar mostrando para vocês o menor origami do mundo Que é o origami de rata, que é desse daqui Ninguém nunca fez um origami tão pequeno como esse Vou focar aqui Esse é o tamanho menor, tem um tamanho maior também que eu fiz Eu postei no YouTube como ensinar a fazer passo a passo Se você quiser aprender a fazer, vou deixar um link da descrição Eu vou desmontar para vocês verem Aqui eu usei apenas uma fuga Agora o maior E... 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 Então esse foi o menor origami do mundo Em breve, no próximo vídeo, eu vou estar postando o maior origami do mundo Então foi isso, se você gostou, dê... Não se esqueça de se inscrever no canal E deixe os seus comentários e sugestões E... 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 E...